Na cidade de Manhuaçu, um homem que passava pela rua Antônio Pupim, entre os bairros Coqueiro e Baixada, caiu da ponte. O corpo de bombeiros foi chamado. Ele alegou aos militares que pulou da cabeceira para tentar ajudar uma outra pessoa, mas acabou caindo de uma altura de aproximadamente 4 metros. A vítima teve fratura na perna esquerda, além de ferimentos nos braços e no rosto. Os militares encaminharam a vítima para a unidade de urgência e emergência do Hospital César Leite.